Mas que dia hoje, hein, meus amigos? Vamos dar uma olhada no Bitcoin nesse dia extremamente volátil. Também vou comentar pra vocês aqui sobre o Ethereum, tá? Então fica até o final do vídeo aí que eu acho bem importante. Então o Bitcoin que beliscou acima aqui dessa região dos 31.500 dólares e depois rompeu o fundo aqui, pessoal. Realmente incrível essa última movimentação, tá? Vou comentar pra vocês porque eu acredito que isso aconteceu, alguns fatores aí que levaram essa grande volatilidade. O Bitcoin é o primeiro deles, eu acredito também, obviamente um grande fator, é o Open Interest que subiu aqui muito forte nessa movimentação, tá, pessoal? Realmente muito, muito elevado que o Open Interest subiu. Cerca aqui nesse movimento aqui, cerca de praticamente 8% no agregado aqui, tá? Então realmente isso ajuda também pra esse tipo de movimentação do Bitcoin. Mas eu vim comentando pra vocês também que eu tô esperando o Bitcoin nada mais do que lateralização nessa região, tá, pessoal? Realmente não me surpreende tanto assim essa movimentação do Bitcoin aqui, tá? Eu não imaginava que seria tão violento esses últimos movimentos assim, mas pra mim aqui o Bitcoin tá lateralizando e vai continuar um pouquinho mais aí. Eu tô de olho mais no Ethereum, né, e tô realmente apreensível em relação ao Ethereum. Então eu vou comentar pra vocês um pouco mais sobre isso aqui no final do vídeo. Então pra vocês aqui, pessoal, em relação ao Bitcoin, o que eu tô de olho aqui agora, né, e fiquei um pouco frustrado também que eu tinha minhas ordens de short na região dos 31.700, que acabaram não pegando, né, eu comentei pra vocês nas últimas análises. Eu tenho aqui, tô interessado em shortar nessa região dos 31.700, tá? Eu sei que é um short um pouquinho arriscado aqui, tá bom, pessoal? Mas é uma zona que tem bastante liquidez do Bitcoin, eu mostrei pra vocês no Highblock. De novo, essas ordens não pegaram aqui, tá, infelizmente. Se tivesse pego aí, realmente, você teria sido excelente, né? Acabou não pegando de fato, tá bom? Então eu não estou acreditando no Bitcoin romper rapidamente aqui essa região dos 32 mil dólares agora, tá, pessoal? Obviamente, a gente bateu aqui várias vezes já, tá? Então quanto mais vezes a gente vai batendo aqui, mais fraco vai ficando essa resistência, tá bom? Então agora aqui, as próximas movimentações, potencialmente, eu vou ficar bem cauteloso aí com possíveis shorts nessas regiões aí acima, tá bom? Os primeiros toques ali, realmente, pode dar oportunidade, mas agora vai ficar bastante complicado ali, tá? Eu vou ser bem, realmente, cauteloso aí na possíveis shorts Bitcoin, que a gente pode ter um rompimento aí nessa próxima tentativa, tá bom? Então, o que eu estou de olho para o Bitcoin agora, pessoal? Tem liquidez nessa região aqui, eu vou comentar pra vocês, não só aqui nessa ferramenta da BitMEX, tá? Aqui são os pools de liquidação da BitMEX, pra quem não sabe, aí quem chegou no canal aí agora. Então aqui são zonas que o Bitcoin é atraído para essas regiões aqui, tá? Então pra mim, eu estou de olho aqui realmente de uma possível compra aqui nesse possível rompimento dessa zona, tá bom? Se o Bitcoin pegar aqui primeiro, eu vou estar interessado em comprar aqui, porque a gente tem liquidez aqui nessa região, também a gente pode ver na Vespa aqui, tem liquidez nessa região próxima aqui, dos R$29.100,00 até essa região dos R$29.600, tá bom? Então bem aqui, interessante aqui essa zona, estou realmente interessado em fazer compras aqui, pessoal. Possível falso rompimento desse último sombra aqui, tá? Então realmente pode ser interessante. O Bitcoin se mantendo um pouquinho mais nessa lateralização, mas onde estou interessado em comprar pesado aqui, inclusive no spot, é a zona próxima aqui dos R$28.600,00, tá pessoal? Lembrando que a gente tem aqui, ó, o Bitcoin pegou, voltando para o gráfico normal aqui, mostrar para vocês. O Bitcoin, ele deixou aqui esse espaço, ele tem um espaço aqui de liquidez, na minha opinião, que seria eficiente do mercado fazer, buscar liquidez nessa zona, tá? Então deixa eu tirar um retângulo para mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem esse topinho anterior aqui, tá? Então esse espaço aqui, ó, essa zoninha aqui, ó, a gente não tem, deixou um gapzinho aqui, né? Então o mercado, para ser eficiente, geralmente ele volta próximo desse topinho anterior aqui para poder, no caso, tapar esses, buscar essa liquidez aqui antes de continuar o movimento. É isso que eu estou esperando do Bitcoin, honestamente, tá? Mas para isso aí eu realmente quero ver o Ethereum dando aí, buscando novas áreas, tá pessoal? Eu realmente estou apostando no Ethereum aqui ainda, um pouco apreensivo aí, tá? Então, mas eu vou fazer a análise para vocês aqui no final sobre isso, tá bom? Então no curtíssimo prazo aqui agora, tá? Se o Bitcoin, ele buscar essa zona aqui primeiro, eu estou com ordens já posicionadas aqui nessa região, tá? Ordens aqui de compra, inclusive long aqui nessa zona, dá para fazer um longzinho aqui, com certeza a gente vai ter um potencial risco retorno aqui. Obviamente pegando aqui a gente pode formar de puxa liquidez acima, né? Então eu estou realmente interessado devido a essa liquidez no curto prazo que a gente tem aqui para o Bitcoin nessa região, tá? Então eu não estou esperando aqui buscar uma correção aqui agora forte para buscar os 28.600, mas uma lateralização e isso aqui pode ser uma zona interessante a gente se expor aqui e fazer uma compra para o Bitcoin. Está pensando que ele vai se manter aqui ainda dentro desse rendezinho aqui, tá? Eu estou acreditando nisso aqui ainda para o Bitcoin. Para posteriormente a gente fazer aqui uma busca de liquidez nessa região dos 28.600. Por enquanto é o que eu estou acreditando, tá bom? Não é o que de fato vai acontecer, tá bom pessoal? É realmente uma visão que eu tenho para o Bitcoin aqui devido ao timing aqui da dominância e também do Ethereum, tá? É isso que eu estou olhando aqui agora. Então eu não vou aqui gastar muito tempo em relação ao Bitcoin nessa análise aqui, tá? Mas basicamente a gente teve bastante liquidação para baixo aqui também, tá? Nesse momento. Aqui a gente está vendo muito suporte nessa região também aqui, ó. dos 29.600 a 29.500. Nesse último sombra aqui, tá pessoal? Mas a liquidez está um pouquinho mais abaixo. Se o Bitcoin pegar primeiro, eu vou considerar esse movimento bastante bullish, tá? Para mim, um falso rompimento, possível falso rompimento desse fundo anterior, para mim pode ser uma armadilha interessante que vai pegar liquidez abaixo antes da gente fazer, voltar para esse período de lateralização aqui do Bitcoin, tá bom? Então a gente teve uma queda muito forte do Open Interest aqui agora. Tivemos muita liquidação aqui, muita venda mercado também, tá? Até mais, inclusive, que a gente teve para cima ali. Então acho que o Bitcoin pode se manter nesse range aqui um pouco mais. Obviamente no curto prazo tem que ficar atento aqui agora o que o Bitcoin vai fazer. Deixa eu puxar aqui o gráfico de 15 minutos para a gente dar uma olhadinha aqui. Ele está formando um possível padrão de continuação aqui agora, tá pessoal? Então isso aqui é importante. E nessa última subida aqui do Bitcoin, a gente não teve uma grande subida do Open Interest, tá? Então me mostra que o Bitcoin potencialmente vai continuar aqui e potencialmente fazer aqui uma beliscada abaixo dessa zona aqui também, tá? Então é isso que eu estou vendo aqui agora. Tanto aqui no TRDR a gente pode ver também. Nessa região aqui o Open Interest acabou não subindo junto, tá? Então acho que esse movimento aqui que o Bitcoin fez não é muito forte. A gente pode ter continuação para mais queda. E nessas zonas aqui dos 29.500 para baixo, eu vou estar interessado em fazer compras aí para a gente possivelmente voltar para dentro dessa lateralização, tá bom? É o que eu estou apostando aí, tá? Talvez compras mais pesadas ali com stop mais ou menos curto, né? Se você quiser se expor ali numa compra, né? E deixar essa compra aí com stop mais larga, você entra com uma mão menor, depende muito dessa estratégia aí, tá bom? Mas eu acho que você pode fazer, inclusive, operações aí em contas separadas de corretoras, você pode dar uma operação mais pesada, com stop mais curto e outra com um stop mais longo aí com uma mão menor, tá bom? São estratégias que eu gosto de fazer também. Por isso eu opero em várias corretoras também aí, tá pessoal? Eu recomendo vocês fazerem. E algumas corretoras permitem vocês fazerem também subcontas, tá? Subcontas, vocês operarem de forma, dessa forma, tá? Ter estratégias diferentes aí para a movimentação do preço do Bitcoin. Falando em corretoras também, não se esqueçam aí, se vocês quiserem participar do Grupo VIP, a gente fez live trade hoje também, tá? Hoje foi um dia bem confuso, não teve muitas oportunidades, mas na semana que vem a gente pode ter bastante oportunidade aí, principalmente com as altcoins. Não deixe de participar do Grupo VIP, você pode criar uma conta aqui na UQX, se você não tem conta ainda, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, o comentário é fixado. Inclusive, falei com o pessoal da BingX, que é uma corretora que eu não tenho, usado, tá? Mas vou começar a testar aqui. O pessoal da BingX aqui, em parceria com o canal, eles também agora vão permitir aqui que pessoas que estão operando a BingX entrem no Grupo VIP também, tá? Então você pode se cadastrar no meu site ali, caso você estiver operando a BingX também. Você bota lá o seu usuário ID da BingX, que eu vou essa semana passar ali a lista do pessoal que está operando a BingX para poder participar do Grupo VIP, tá bom? Então, se você já tem uma conta, não é pelo link aqui do canal, você pode se cadastrar. Se você quiser abrir uma conta também na BingX, tem um link aqui abaixo também, vou deixar para vocês, tá bom? Então, assim, essa aqui é a novidade, né? Então, para quem já tem conta na BingX, pode participar, não precisa criar uma conta nova. E a UQX aqui é a conta, é a corretora principal que eu estou usando aqui, que tem mais liquidez, tá? Eu realmente estou apostando bastante na UQX, mas, de novo, pessoal, nunca é recomendação que vocês botem capital grande em uma corretora só, tá bom? Eu gosto de diluir capital nas corretoras e vou começar a usar mais corretoras aí, tá? Para diluir, até inclusive abrir estratégias diferentes aí, tá bom? Usar estratégias diferentes aí em diferentes corretoras, acho que vale a pena. Então, vamos lá, caras. Então, para o Bitcoin, resumindo é isso, tá? Eu estou realmente olhando essa zona aqui, a gente vai ter, com certeza, a zona de liquidez aqui, por enquanto. Eu acho que vai ser difícil a gente fechar, na minha opinião aqui, né? Vai ser difícil aí o Bitcoin fechar abaixo aqui, tá? Nessa zona aqui dos 29 mil e 29 mil dólares, por enquanto. Eu estou acreditando nessa lateralização, por enquanto, enquanto o Ethereum ainda vai fazer a movimentação do link que eu estou esperando, tá, pessoal? Realmente estou esperando o Ethereum aí dar uma recuperada em relação ao Bitcoin. A dominância aqui, a gente está vendo, no patamar que ela... Deu uma recuperada aqui agora, tá bom? Mas eu estou esperando a dominância dar essa corrigida a mais, tá? Eu estou realmente apostando que a dominância vai dar essa correção para o patamar aqui dos 50%, 49%, tá? É a zona que eu estou de olho aqui agora, a dominância. E o Ethereum buscar aí subir um pouco mais em relação ao Bitcoin, tá? Inclusive, a gente pode olhar aqui, falando um pouquinho mais do Ethereum, né? Eu posso comentar para vocês também sobre o Ethereum. Agora, mas só para comentar rapidamente sobre o Trade Lite também, que é importante de ver aqui, ó. O Bitcoin também deixou aqui, né? Se numa hora aqui, os embalos em cima, então também esse foi o motivo que deu essa subida junto com o Pintras. E também hoje, pessoal, a gente saiu aí, né? Teve essa divulgação dos dados econômicos aqui e saiu, né? No dia de hoje aqui, saiu, inclusive a dois de view hoje no grupo, no Live Trade sobre isso. Saiu aqui o Non-Farm Employment Change, né? Saiu bastante elevado aqui, isso aqui é péssimo para os mercados, para os ativos de risco, né? Então, inclusive, a DXY acabou subindo bastante aí com, hoje aí, devido a essa divulgação desses dados. Tá? Então, realmente, isso aqui foi um indicador ruim para o dia de hoje, tá bom? A gente também teve aqui, ó, vai ter amanhã, no caso, outros indicadores importantes, então acho que amanhã vai ser um dia também importante ficar de olho. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos, também aqui o Non-Farm Payrolls, também vai sair aqui amanhã. Vai ser importante acompanhar esses indicadores, esses dois indicadores aqui, para amanhã, tá, pessoal? Eu estou realmente de olho aqui para ver como vai ser, porque dia 26 de julho a gente tem, na quarta-feira, a reunião do FONC, tá? Então vai ser uma reunião importante aí, e a aposta do mercado realmente vai ter aumento de taxa de juros, tá? De pelo menos de 25 basis points aí, então o mercado está acreditando em 90% de chance de ter esse aumento de taxa, tá bom? Então, o mercado está nessa chatice aí também, porque está uma indefinição, tá? Mas eu acredito que o Bitcoin tem espaço para mover um pouquinho mais para baixo, pegar um pouco de liquidez para fazer esse movimento para a região de 74, 76, tá bom? É o que eu estou postando aqui agora, mas estou me posicionando dessa maneira, tá? Em relação ao Bitcoin. O Ethereum, cara, vamos falar do Ethereum aqui então, que eu acho que é importante, vou ter que puxar aqui o graf de Ethereum também, os indicadores, e eu volto aqui rapidinho. Ah, só, antes eu não mostrei para vocês aqui os pools de liquidez, o heatmaps de liquidez da Highblock aqui do Bitcoin, né? Aqui no Bitcoin a gente pode ver aqui, no curtíssimo prazo, aqui 12 horas, a gente tem liquidez um pouquinho mais abaixo, essa zona aqui próximo dos 29.800, aqui a região dos 29.600, tá? Então eu estou postando aqui, se Bitcoin voltar para cá, pode dar oportunidade para buscar essa liquidez mais acima que está formada aqui também, tá bom? Então realmente é incrível, que a gente sai corrigindo aqui, monta a liquidez mais acima, e o Bitcoin fica nesse sobe e desce, né? Aqui a gente pode ver também nos 7 dias, ainda tem poucos de liquidez nessa região aqui, nessa região próxima dos 29.400, 29.500, as zonas que eu estou de olho aqui agora, e infelizmente o Bitcoin acabou não pegando, né, essa região aí dos 31.700 dólares, tá pessoal? Onde tinha a hora de short ali que acabou o Bitcoin pegando, mas honestamente eu acordei até assustado, né? Achei que ia pegar a ordem, eu acordei hoje realmente com a adrenalina aí do Bitcoin, arriscando aí, até inclusive fazer um rompimento, tá? Eu estava de olho nisso aí, acordei realmente já grudado aqui nos gráficos, mas enfim, tivemos essa queda aí, né? Então, em 7 dias liquidez nessa região, então o Bitcoin voltando para cá, pode dar oportunidade de fazer compras aí, então eu acho que vale a pena arriscar aqui nessa possível região, tá? Não estou apostando aqui no que o Bitcoin vai fechar menos importantes abaixo da região dos 29.000 dólares por enquanto, tá bom? Essa aqui é a minha visão. Olhando aqui o de um mês, acho que é isso aí, a região que o Bitcoin pegou aqui, a região dos 31.700, né? A liquidez, então é isso. Agora sim, vamos dar uma olhadinha aqui no Ethereum, vou mudar os gráficos rapidamente aqui. Então, sobre o Ethereum aqui, basicamente que eu estou de olho aqui agora, pessoal, a gente rompeu essa possível bandeira aqui para cima, tá? Então, o Ethereum formou aqui até um padrão aqui um pouquinho perigoso, podemos dizer que um ombro cabecei-ombro nessa região aqui, tá? Então, eu tenho que ficar de olho nisso aqui, eu estou aqui no curto prazo, mas tem um outro ombro cabecei-ombro maior aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês que poderia formar. Então, esse é o perigo para o Ethereum aqui agora, essa pequena formaçãozinha aqui para o Ethereum, a gente rompeu para baixo, tá? Então, perdemos essa linha de suporte aqui agora por enquanto. Obviamente aqui, pessoal, a gente pode ter, né? A gente teve bastante volume nesse candle aqui, e ainda tem uma liquidezinha que eu vou mostrar para vocês aqui agora no curto prazo. Então, eu estou apostando que o Ethereum ainda vai segurar nessa região aqui próximo dos 1.850, mais ou menos aqui, pessoal, mas se perder aqui, eu estou com o stop por enquanto nessa compra do Ethereum aqui. Estou comprado aí no Ethereum, tá? Nessa região próxima dos 1.820 aqui, tá, pessoal? Se você começar a perder isso aqui, essas regiões aqui, esses volumes aqui que a gente teve aqui, vai ser bastante complicado para o Ethereum, que a gente poderia formar aqui ainda um padrão ainda mais complicado que esse seria esse grande ombro cabecei-ombro aqui, pessoal. Seria essa região aqui, tá? Então, isso que eu não quero ver aqui, de fato, para o Ethereum. Isso levaria o Ethereum a corrigir bem mais. Então, assim, é bom prestar atenção no que está acontecendo aqui, né? Mas eu acredito que o Ethereum pode dar mais a oportunidade que assim, eu estou de olho para comprar, né? Então, o stop tem que estar abaixo desses últimos fundos aqui, tá, pessoal? Se perder, realmente a coisa fica complicada, e a gente pode ver o Ethereum, as coisas andarem aí, e o Ethereum demorar mais tempo para buscar liquidez mais acima, tá bom? Mas, por enquanto, eu estou apostando para o Ethereum dar essa subida aí, né? Apesar do que a gente viu aqui agora no curto prazo, o sentimento deu uma pioradinha, mas o que conta para mim mais é que o Open Interest subiu com essa subida do preço, tá? Então, o Ethereum caiu, mas essa correção aqui ele subiu já com o Open Interest dando uma subidinha também, né? Pelo menos aqui no agregado. Na Binance eu acho que ainda teve muita subida aqui, na verdade ele subiu bem pouco, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no 15 minutos. Ele subiu junto aqui também na Binance, né? Então, um sinalzinho, um sinal bom aqui que quando o preço sobe, é que ele sobe com o Open Interest juntos, tá? Então, isso é interessante, tá bom? Estou aqui comprado por enquanto e estou com umas ordens aqui um pouquinho mais embaixo, na região próxima dos 1858, 1860. Estou com uma ordem de compra a mais. Uma última armadilhazinha aqui antes de fazer esse movimento para cima, tá, pessoal? Estou apostando nisso por enquanto. Estou mais bullish aqui com o Ethereum do que o Bitcoin devido à dominância, tá bom? Ainda estou apostando nisso, mas eu finalizarei essa aposta aqui se o Ethereum perder essa região dos 1820, tá bom? É o que eu estou de olho aqui. Mas no spot estou comprando ainda, tá, pessoal? Estou comprando parte da minha banca aí, bastante aí no caso, Ethereum, no spot. E vou estar de olho para vender nessa região próxima dos 2 mil dólares, tá? Obviamente estou fazendo parcial também nessas compras, né? Estou buscando fazer parcial nessas compras, na região aqui próximas dos 1.990. E no Futuros aqui a gente fez parcial hoje, inclusive eu comentei para o Live Trade sobre isso, tá? Então a gente fez uma compra aqui do Bitcoin mais embaixo, fizemos parcial nessa região aqui, tá? Então é importante fazer parcial isso para a gente não ser pego de surpresa, tá? Porque se você não faz parcial, é capaz do mercado devolver tudo, você ser estopado do prejuízo, isso é um péssimo sinal, tá? Então para mim o stop, por enquanto o Ethereum fica nessa região. Se perder aqui vai ser realmente feio, tá? E daí eu não quero nem ver, a gente vai ter que rever toda a análise aí, tá? E realmente pode ficar um pouquinho complicado, tá? Mas não estou vendo aqui agora, no curto prazo, olhando aqui 4 horas, não estou vendo nenhuma região, embala só nessa região aqui embaixo. Daí se perder esses fundos aqui, a gente vai lá para a região que testar a região dos 1.700, tá? Não estou vendo liquidez para isso que possa trair o Ethereum, então não estou apostando que isso muito vai acontecer, mas obviamente mercado tudo é possível, tá bom? Tem vários fatores que podem levar a gente a buscar essa zona. Vamos dar uma olhadinha aqui também na Vesco, rapidamente, sobre essa liquidez do Ethereum, e passar também no Highblock. O Ethereum está mostrando liquidez aqui hoje no Live Trade, a gente estava vendo junto, a região dos 1.860. O Ethereum buscou até, agora tem liquidez nessa região dos 1.840, 1.830, tá, pessoal? Começar a perder isso aqui já fica difícil, para mim aqui, eu acho que é a última zona que o Ethereum teria que segurar, tá? Mas o meu stop está ali na região dos 1.820, tá? Se perder ali já vai ser bem complicado. E liquidez acima tem região aqui dos 2.000 dólares. Acho que o Ethereum poderia buscar essa faixa aqui. É o que eu estou apostando aí, tentando aí fazer essa, ver se a operação ela consegue andar, beleza? Vamos olhar aqui então os pools de criação do Ethereum aqui na... O hit match de criação do Ethereum no Highblock, a gente pode ver. Ethereum tem liquidez na região mais abaixo, 1.850 aqui, tá? Então, tem uma hora de compra aqui também, por molequidez mais acima, tá? Então, junto com o Pinterest, eu estou mais bullish aí com o Ethereum do que o Bitcoin, tá? Obviamente, a correlação é importante, né? O Bitcoin, como eu estou começando a corrigir muito, pode dar oportunidade mais abaixo do Ethereum. O Ethereum pegar, então, estou bullish com o Ethereum, mas o Bitcoin corrigindo pode pegar essas ordens de compra mais abaixo que eu estou aí tentando fazer, tá bom? Então, basicamente, tentando melhorar o meu preço médio em relação ao Ethereum, é isso que eu estou tentando fazer aqui agora nesse momento, para ver se a gente busca regiões mais acima, né? Olhando aqui os sete dias do Ethereum também no Highblock, a gente está dando zoom aqui, essa zona aqui, ó, dos 1.855, pode dar oportunidade também de compra, tá? Para buscar aqui os 1.990, 2.000 dólares, tá bom? E olhando aqui o de um mês, essa liquidez que estou de olho aqui, essa zona dos 2.050, 2.070 dólares por unidade do Ethereum, né? Então, caras, é basicamente isso, tá? Eu acho que o Ethereum pode dar uma oportunidadezinha aqui nessa zona, deixa eu buscar essas regiões acima, né? Caso a gente perder esses fundos aqui dos 1.810, 1.820, aí existe um risco grande de a gente acabar aí, enfim, totalmente desandar e a gente vai ter que rever a análise, tá bom? Não tem muito o que fazer. Beleza, caras? Então, acho que é isso. Basicamente, isso que eu tenho para vocês aí no dia de hoje. Se você gostou da análise, não esqueça aí de apertar esse botãozinho do like, que é extremamente importante. E qualquer novidade, eu volto aqui para vocês. Amanhã vai ter live no canal, às 10 horas da manhã. Lembrando que as lives vão ser às 10 horas da manhã, todos os dias aí, tá? Só terça e quinta que eu vou fazer para os membros e VIP fechado. Mas eu vou rever também aí, meu objetivo foi tentar fazer live todo dia aí para ajudar o máximo possível, beleza? Então, a gente se vê. Um abraço, um bom final de dia aí. Um abraço, um bom final de dia.